E está presente o rei negro do samba e de angola, entra em cena fila! O povo desce o robo pro asfalto, tanta sorte, tanta alto, para os reis de Vila e Isabel! Se o Samba é um pai da alegria Vem saudar as poesias do Seja E mesmo nos caminhos da roça Vem sua vida em guerra batida Como liberdade daquele ator Que sempre abençoou com o seu valor A fraternidade buscou nas cançadas A inspiração que viu nas mulheres A felicidade, majestade negra No carnaval de fusão Do seu Samba é canção Tem cantoria Se sua inteira vai bailar o guletá Eu vou chegar de bola e lá da poesia Majestade negra No carnaval de fusão Do seu Samba é canção Tem cantoria Se sua inteira vai bailar o guletá Eu vou chegar de bola e lá da poesia Faz abraças pelas guerras de Matamba Um erro ancestral Criou de cama Sonhou Esclava sonhando com a igualdade O campo livre do eterno de Palmares O sacerdote E o meu abraço E o meu abraço E o meu abraço Música Com as mãos, com a nossa vida tal, para o reino de Marisabel. Se o Samba é um pai da alegria, e saudades foi liberdade. E os caminhos da rosa, em sua vida, em terra batida, como liberdade. E o carnaval é de arroz, o que ele abençoou, colocou. A fraternidade, custou das cançadas a inspiração, Que viu nas mulheres a felicidade. Majestade negra, o carnaval é de arroz, O que ele abençoou a canção, tem cantoria. E o riqueira vai parar o budeuá, eu vou chegar de pó e lá da poemia. Majestade negra, o carnaval é de arroz, O que ele abençoou a canção, tem cantoria. E o riqueira vai parar o budeuá, eu vou chegar de pó e lá da poemia. E o riqueira vai parar o budeuá, eu vou chegar de pó e lá da poemia. E a direção de Marisabel, a moita, o carnaval é de arroz, O que ele abençoou a canção, tem cantoria. E a liberação do corra igualdade, o carnaval é de arroz, E o carnaval é de arroz, o carnaval é de arroz, E a raça, saciou das caninas, E a raça, saciou das caninas, E o carnaval é de arroz, E a raça, saciou das caninas, E o carnaval é de arroz, E o carnaval é de arroz, Pois tem que somar pra Matinhos, E se é Martins, José Ferreira, tá querido? Filho de Isabela.